O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o A partir da execução do trabalho, seja ele qual for. Percador. Percador, servente, agricultor. Vendedor. Vendedor de caras mesmo, olha. Vendedor de ambulantes, entendeu o que é? Olha. Catador de dúvidas, o pessoal anda catando dúvidas também. E é trabalho pontil, mas que não é não. A lista é grande, mas grande mesmo, são os prejuízos que são na área social, como a educação, a saúde, o serviço e o serviço. Mas ainda tem que ter direito de pessoas que vão mais malucas pela área de chias do direito das crianças e do alojamento. O aturado, antes do artigo 4, que é a legislação de vida da comunidade e da sociedade inteira, o poder do rio, a segurança, a profissionalização, a privação dos direitos da espécie da casa, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao alojamento, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a urgência familiar e comunidade. Por isso, vamos jogar nisso nossos crianças de agora sempre. Vamos combater o trabalho contigo. Vamos combater o trabalho contigo. Vamos combater o trabalho contigo. Amém. Amém.